Bom, é isso aí. Olha lá ela. E aí, cara, beleza? Tranquilo? E aqui começou a viagem. Pense numa viagem longe da bexiga. Não paramos aqui. Olha que coisa linda. Não paramos aqui em um posto de gasolina. Acho que são umas 7 horas da manhã, mais ou menos. Tem bastante névoa ali pra frente. Esse é o carro que tá levando a gente. E aqui tem uma lojinha de conveniência. Ver se a gente encontra um café. Esse ali sou eu. Olha aqui. Falta algumas horas pra gente chegar. Nerd, que viagem grande da peste é essa? Vocês vão ver. Vai valer a pena. Quando voltamos pra estrada, a estrada tava em obras. Um sacrifício da bexiga. Porque é uma buraqueira da peste. Várias e várias cidades. Pessoas que eu nunca mais vou ver na minha vida. Gente bonita. Gente feia. Gente horrorosa. Mais ou menos meio dia. Nós paramos em um restaurante pra almoçar. Olha o totózinho. Oi totózinho. Segundo a minha amiga lindal. Vai ser o melhor restaurante no trecho. Então a gente poderia comer sem medo de passar mal depois. Olha o totózinho aí rapaz. Bem organizadozinho o restaurante. Bem bonitinho. E realmente ela tinha razão viu. Gostei muito da comida desse restaurante aqui. Uma delícia. Bem limpo. Bem organizado. Tá. Não tão caro assim. O gasto do restaurante era meu fã. Hihi. Depois do bucho cheio voltamos para a estrada. Para fazer aquela digestão de leve. Só que aí paramos de novo. Estrada em obra. Estarada. Quase não sai. Um tempão parado aqui até liberarem nossa passagem. Aí começou a chover. E começou a entrar água na topique. A coitada da mulher pegou uma garrafa e cortou. E tentou nos salvar do afogamento. Que eu que não sei nadar. E a chuva não parava. E a água continuava entrando. E a pobre da mulher tentando salvar-nos. Uma heroína. Nem todo herói usa capa. A chuva finalmente parou. E nós continuamos a nossa viagem. Bom, finalmente cheguei. A cidade chama Bela Vista. Cheguei aqui no hotel já. E é uma beleza. O hotel vou mostrar para vocês. Olha que maravilha. Tem até piscina, hein? Pena que está chovendo. Muito bacana aqui, cara. Muito show de bola. Foi muito bem recebido. Pelos meninos da recepção. Olha que piscina linda. Vamos chegando aqui no nosso glorioso quarto. E... Que é o 227. Vamos ver aqui. Como que faz. Acho que é só aproximar. Olha. Nossa. Que negócio chique. Olha. Que bacana, hein? Alexa. Ligar a iluminação. Acho que é assim que funciona. Deixa eu ligar aqui. Ih. Ah, tem que botar o cartão aqui. Eu sou... Vou botar o cartão aqui. Aí, ó. Sou meio lesado. Mas, pô, bacana, hein? Olha só. Que quarto chique, hein? Olha a TV. Olha o nerd aí. Show de bola. Olha. Tem uns chocolatezinhos. Tomara que seja de graça. Porque eu estou liso. Cara, muito, muito legal. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos ver aqui nessa janela. Bom, a vista dessa janela não é muito legal. Tem um ferro velho aqui. O que é aquilo lá, hein? Mas, tá de boa. Quarto é lindo demais. Muito show, 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 show. Olha o banheiro. Muito outro espelho aqui. Lindo. Olha como eu estou sensual. Cara, muito, muito, muito bacana mesmo. Pois pronto. Agora é só esperar o Gustavo Lima aparecer aqui. Para a gente negociar. E eu trazer o velho. O seu agenor. A vida. Vocês vão gostar. Vocês vão ver. Vai ficar bacana. Vai melhorar muito os vídeos. Bom, gente. Ele acabou de sair daqui. A negociação deu certo. E agora eu vou apresentar o seu antenor para vocês. Tá? Se liga aí. É isso aí, pessoal. Esse agora é o seu antenor. O personagem do velho agora ganhou uma... Ganhou um rosto que não tinha antes, né? Só tinha a... Só tinha a voz, né? E agora temos um rosto. Eu vos apresento seu antenor. Não é, meu filho? Tudo bom? Olha as coisas. É. Você, né? Que mora ali perto da casa do menino. Que estava na prefeitura, né? Entendi. Agora entendi. Pois está tudo bom, gente. Olha aí. Olha que beleza. Olha aí, seu antenor. Seu antenor agora. É. Vocês vão conhecer o velho mais desenrolado. Repetusto e mentiroso do Brasil. É. Sou eu agora. É, a partir de agora é eu. Quem manda nesse canal agora é eu. É eu e o Sabino. Neto Sabino. É, eu aí. Tudo bem. Olha eu aí, ó. Sensual demais da conta. Ô, menino sensual. Pense. Não vai sensual. É, o seu antenor. Galera, sério mesmo. Gostei demais dessa máscara. Olha como ela é bem realista. Muito, muito realista. Gostei muito, muito mesmo. Vocês vão ver. Eu vou trazer muita coisa nova pro canal. A partir dessa máscara aqui. Vocês vão... Vocês vão curtir. Confira o pai. Ahahahahahah. Bom, é isso aí. Minha carona já está chegando e eu tô saindo aqui do hotel agora fazendo o meu check-out. Vamos embora. Vamos embora. E foi massa demais, cara. Vocês vão ver, viu? Vamos embora. Tirar o cartão aqui. O hotel não queria me deixar ele ir embora. Adeus. Adeus, quarto. Não deu nem pra usar a piscininha. Piscininha, amor. Hoje faz sol, né? Ontem estava lá a chuva da bexiga. Ahn. Tope que já está chegando. Já está próximo. Eu já vou fazer o meu check-out. Já vou entregar o cartãozinho aqui. Gostei muito, cara, desse hotel aqui. O Asa Branco Hotel. Aqui em Belo Jardim. Muito atendimento, muito bom. Pessoal muito simpático da recepção. Gostei de verdade. Vamos chegar aqui. Dá uma acelerada agora no vídeo. Olha, eu olhei todo o senso Elson. Olha aí. Camisa do Thor. Negócio aqui de pescoço, pra eu dormir na viagem. Seu antenor vai aqui dentro dessa sacola. Olá. Tudo bom? Amiga, tá aqui. Muito obrigado. Como é teu nome? Israel. Israel. Gente, valeu galera. Foi um prazer ter ficado aqui, viu? Foi show de bola. Valeu. Pode deixar. Valeu, gente. Tchau. Tchau. É isso aí. Agora vamos esperar a Topic. Que já deve estar chegando aqui. Já, já eu retorno com o vídeo pra vocês. Bom, parece que... Será ela? Parece que a minha carona que está vindo ali. Será? Talvez seja. Mas acho que não, hein, tá? Não parece ter reboque atrás. Aqui eu vinha. Veio com reboque. Será que é? Não é, não é, não é. A menos que tenha deixado o reboque lá. Será que deixou? Não era. Eu estava enganado. Eu fui enganado pelos meus olhos. Passa muito carro, cara. Essa BR é muito movimentada. Muito, muito movimentada. O rapaz disse assim, rapaz, já pode atravessar pro outro lado. Que já estou chegando. Já estou lhe vendo. Está com 14 minutos isso. Filho da égua. Enganador. Esganador. Quer dizer, é ganhador em espanhol. É lá que ele já passou. Esqueceu do Nerd Sabido. Não tem condição, não. Uma pessoa importante igual a mim. Acaba até esquecido. Mas eu não consigo ver no horizonte, não, bicho. Ele disse, não. Está doido. Só se ele tiver trocado o carro numa pampa. Não tem condição dele ter trocado o carro numa pampa. Tá o pique numa pampa. E ali é o hotel. Grande, enorme hotel. Hotel Asa Branca. Muito bonito. Muito limpo. Muito organizado. Eu gostei demais desse hotel aqui. Só espera que talvez eu nunca mais volte aqui em Belo Jardim. O que eu conheci da cidade foi isso aqui. Eu desci do carro bem aqui. Entrei no hotel. Aí saí do hotel e estou pegando o carro aqui. Pronto. Conheci Belo Jardim. O máximo que eu consegui. Conhecer da cidade. Mas o importante é que seu antenor está aqui na sacola. Ele vai trazer muitas alegrias para vocês. Muita diversão. Vê uma topique ali. Agora pronto. Agora não lembro se a topique que eu vim era prata ou era branca. Mas acho que era branca. É não? Vou dar um zoom aqui para ver. Aquela é prata. Mas acho que o que eu vim era branca. Vou esperar mais um pouquinho. Vem uma topique ali agora, hein? Agora vem. Será que é eles? Se não for, vou ficar muito puto. Mas eu acho que é, hein? Lá vem Margarida mais o trem. Acho que eu estou vendo o reboque, hein? Acho que é eles ali, hein, mano? Será que é eles? Não, não é eles, não. Uma topique com o reboque. Mas não é essa. Mas me leva assim mesmo. Não aguento mais ficar aqui no sol. Que sol, né? É, tá. Estou sendo muito dramático. Não tem sol. Caraca, velho. Que demora da porra. Nossa, mano. O vento na cara. Olha, vem uma topique ali, hein? Vem uma topique ali. E não é ela, hein? Não é ela. O que está escrito ali? Laratur. Tchau, Laratur. Boa viagem, garoto. Outro topique aqui, outro topique ali. Mano do céu. Eu vou pegar uma carona com um caminhoneiro disso. Eu vou dizer, meu filho, ajuda um velho doente. Bota a máscara, né? Vai, me ajude. Eu tenho que chegar no Ceará hoje ainda. A ver se amulece o coração de pedra do caminhoneiro. Porque, carai, biridinho. Só se tiver dado prego o carro, mano. Em um lugar que não tem sinal de rede, né? O povo passando, me olhando e pensando. Meu Deus, é um youtuber. Ele está filmando tudo. Ele está nos filmando. Se eu encontrar esse vídeo na internet, eu vou cobrar meus direitos autorais. Olha o rapaz vendendo picolé. Aqui não tem picolé vitória. É o geladinho jovem. É o geladinho. Ali vem o mato-pique. Agora vem. Agora é ela. Será que é ela? Será que é ela? Eu acho que é ela, hein? Eu acho que é ela. É ela mesmo. É ela mesmo. Chegamos. Meu Deus, quanta alegria. Que felicidade. Chegou, pessoal. Agora vamos ver se vai caber eu. E aí, doutor? Estamos voltando para casa com fé em Deus. E na volta aconteceu de tudo. Gente, tem os motoristas doidos ultrapassando onde não podia. Quase jogaram nós para fora. Uma sacola caiu em cima de minha cabeça. A menina que estava sentada do meu lado foi pegar uma água e derrubou tudo em cima de mim. Eu tomei um banho dentro da topique, mas... É, mano. Depois de mais de 10 horas de viagem. Finalmente estou chegando em casa. Olha quem está me esperando ali. Meu amor. É o meu amor, é. Isso, meu amor. Mas estava com saudade, hein? Coisa linda. Ai, ai. Lar doce, lar, galera. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Eu estou muito, muito, muito cansado. E agora eu vou comer alguma coisa e vou dormir. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se vocês assistiram até aqui, comenta aqui embaixo. Máscara, ou véi, né? E comenta alguma ideia aqui de vídeo que vocês querem que eu faça com a máscara, com a personalidade de seu antenor, né? E aí eu vou dar uma olhada nos comentários. E se tiver ideia boa mesmo, a gente faz. Valeu, galera. Lembrem-se de me seguir no Instagram, que lá vai ser top também. Eu vou atualizar vocês sempre a respeito da nova contratação do canal Nerd Sabido. O canal, o seu antenor. Beijo no coração de vocês. Viva pra sempre.